Então sim, hoje a gente vai começar desse código aqui que a gente fez na aula passada que são círculos em colisão, você lembra que tinha os círculos, que eles ficavam piscando círculos em colisão, então você abre lá o POTS e copia esse código aí dos círculos em colisão é esse código que faz esse negócio aqui, resultado em vídeo que a gente faz os círculos e eles ficam no momento Parkinson da vida deles faltou só a boquinha aqui, parece uma mosquinha o que é que a gente vai construir hoje? hoje nós vai fazer o cenário ué, ah, porque eu não fiz a prática ainda não, bora lá vou abrir aí, abram o projeto que vocês têm para poder fazer o desenho, tá? eu tenho ele aqui, p5ts, aí eu vou abrir o projeto vou dar aqui o npm start npm start, npm, bora filho e nós vamos ter carregando aqui, calma, calma não tô vendo não, tem alguém ali sacudindo, querendo falar comigo, né? tem isso aqui isso aqui é não, vou atender não, vai ficar aí e o que a gente quer construir é isso, a gente tem uma pecinha, se move, mas conforme ele tenta sair do cenário, quem se move é o cenário olha que bonitinho, e ele não consegue passar pelos obstáculos o oh... o boneco ele faltava só pô bequence psíquica liga, primo isso, pode Pessoal, boa tarde. 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 aqui um vetor de círculos o setup o draw e o mouse ou seja eu tenho um vetor de círculos e eu posso criar mais círculos a gente apaga aquela parte de aumentar e colorir que a gente não vai utilizar e tudo que está relacionado a eles vai ficar só o vetor de círculos como variável no draw é só limpar a tela e mostrar os círculos e no mouse press é de criar um novo círculo e aí quando a gente volta pra lá a única coisa que eu tenho agora é criar círculos não tem mais nada, só tenho criar círculos ok entendeu deu eu vou botar pra ficarem uns dois aqui Vou mudar o frame rate aqui para ele ficar um pouquinho mais responsivo. Vou botar aqui minha tela para 700 de altura e meu frame rate aqui vai para 30. Ok, então passo 1, passo 1, vamos começar logo com mais círculos no nosso ponto de partida? Então, vocês veem que eu criei aqui o círculo e botei só um dentro do vetor. Então, eu vou dar um enter aqui e vou dar um enter aqui e vou começar com mais círculos. Vou colocar aqui aleatoriamente, dá uma vírgula e dá um nil, círculo, ele vai estar aqui na posição, sei lá, 300, 150, de tamanho 50, vai ser o primeiro, depois novo, círculo, aqui 220, 70, de tamanho 50, 3, tá bom. Botei 3 aqui e vão aparecer os 3 aqui. Vou botar um lá embaixo, botar um lá embaixo também, novo círculo, no x90, y450, tamanho 50, pronto, tá aqui, um aqui embaixo. Aparece aqui, ah, não tem ponto de vista aqui no final não. Beleza, beleza, tem um paredão aqui, ok. Agora eu preciso do meu personagem, meu personagem também é um círculo. Então, vamos criar um novo círculo. Só que eu não quero que ele esteja dentro do vetor de obstáculos. Ó, você pode renomear uma variável inteira, clicando em cima dela e apertando o F2. Aí você pode chamar ele de obstáculos. Vão ser as arvorezinhas, tá? Nossos obstáculos. E agora eu vou criar o personagem. Personagem. Personagem é um círculo. E ele vai começar no meio da tela. Só que aqui a gente está criando, ó, as variáveis para definir a tela aqui embaixo. Então, para ficar melhor, eu vou criar aqui a largura, 600, e a profundidade, 700. E aí, o meu personagem, eu vou criar ele na largura sobre 2 e profundidade sobre 2. E aí, a tela, ao invés de utilizar de forma direta aqui, 600 e 700, eu vou usar o quê? Largura e profundidade. Ué, por que é que eu não estou vendo o personagem? Vocês estão vendo? Não, nem eu. Por que é que eu não estou vendo? Porque eu não estou mandando pintar, né? Então, para mandar pintar, eu tenho que ir lá na função draw e mandar ele pintar. Vocês querem que o personagem fique em cima dos obstáculos ou embaixo dos obstáculos? Embaixo? Então, para ele ficar embaixo, eu tenho que mandar desenhar antes ou depois de desenhar os obstáculos? Para ele ficar embaixo, tem que ser antes. Então, personagem, ponto, draw. Agora sim, meu personagem vai aparecer. Aparece, personagem. Ué, ele está branco. Vamos pintar ele de verde. Então, antes de pintar o personagem, eu vou dar um fio de green. E depois de pintar o personagem, eu vou mudar o fio para white. Agora sim. Meu personagem é verdinho. Ele é um sapo. O sapo na lagoa Quando está à toa Não para de cantar É um strike Temos um sapinho Ok Keep going Espero pouquinho, espero pouquinho Parte de criar Meu personagem, ele tem largura sobre 2 Profundidade sobre 2 E 50 Eu preciso de 3 coisas para criar um ciclo Não quero nem Não querokek Hheure De 먹어�ャ tras Aqui Vamos lá Cuis Vamos lá Vamos lá foi ou não foi eu preciso mover o personagem eu vou já deixar aqui o don'tepad aberto pra se alguém se perder don'tepad de baleia pra se alguém se perder eu mando o código tá, mas não se perca não, tá bora juntinhos aqui agora eu preciso mover o personagem com o teclado, tá não dá pra movê-lo com a função em pressed porque a função que pressed ela é orientada a eventos quando eu aperto a tecla ela é chamada uma única vez eu não quero que a pecinha morra e pare como por exemplo na cobrinha na cobrinha na hora que você clicava era pra ele executar uma ação e ele continuava movendo por causa do próprio movimento da cobrinha aqui eu quero que ele se mova enquanto eu estou com a tecla apertada então não vai ser via evento eu vou ter que fazer uma verificação de estado então eu venho aqui antes de fazer o meu desenho e eu vou verificar se a tecla está pressionada abaixada se a tecla is down key is down então esse aqui é um teste ele recebe o keycode e me retorna verdadeiro ou falso tá então o keycode ele é o código ASC da tecla assim já existem se você quer saber qual é o código da tecla você pode assim você pode fazer o seguinte você vai lá cria aí a função function keypressage e manda imprimir o código ASC da tecla a keypressage não é chamada quando a tecla é pressionada então eu vou dar um console.log e eu vou imprimir o que? tu anda me entrando? e tu está só passeando? e tu tem atrás de o que? só deixando aqui a fecha ah tá pode ficar à vontade tem que pegar as tuas coisas? não, tudo bem ó então no meu console.log eu vou imprimir o nome da tecla que está aqui no key aí eu vou colocar aqui também dois pontos e vou colocar o código da tecla keycode ó então agora quando eu apertar o A vai aparecer A a letra A e o número da letra A ué, como é que eu faço para ver esse console.log? eu tenho que abrir aqui o F12, né? para aparecer ali embaixo ó então agora se eu botar para a direita botar para a direita o nome é arrow write e aparece o 39 e aparece o 39 se eu colocar para a esquerda é o left e o 37 para cima é o up e o 38 tá certo? o que importa para mim são esses números tá vendo? 75, 74 então se eu quisesse mover então se eu quisesse mover o meu breguacinho com A W S B eu teria que usar o A que é o 65 o W 87 o D 68 e o SU 83 ok? e aí para não ter que fazer escrever isso diretamente aqui eu poderia criar as minhas constantes né? a letra A o que é o A? 65 quem é a letra W W é o 87 oi abre o browser dá o F12 e escreve e escolhe o console tem algum canto que é para clicar para aparecer o console não é F12 não no Firefox? no Chrome? como é que inspeciona no Chrome? clica com o botão direito inspect aqui né? aí tu escolhe o console testa aí deu certo aí? vou primeiro para o console ó então tu vem aqui nas opções mais deixa eu ver tu tá no Chrome aí? tô deixa eu abrir aqui o Chrome para ver qual o botão no Chrome o nome é o more tools é ctrl shift L eu acho ctrl shift L é ferramentas de desenvolvedor aí clica aqui console aí vai aparecer entendeu? ctrl shift L ctrl shift L ctrl shift L ctrl shift L é no ctrl shift L 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 não, mas no Chrome funciona da mesma forma clica aqui clica aqui nas opções do Chrome e vai lá em mais ferramentas e developer tools tá vendo? mais ferramentas ferramenta desenvolvedor developer tools e aí vai aparecendo alguma opção aí vai ter opções de ferramentas desenvolvedor é clica com o botão direito também rola clica com o botãozinho direito aí coloca inspect e aí vai aparecer alguma coisa e tu clica em console bora 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 pro próximo aqui então o que eu tava fazendo colocando as teclas né AWF87 A65 W87 D68 conste letra D68 EAS conste letra SA83 beleza então agora o que é que eu vou fazer eu vou verificar se essa tecla está apertada se key is down e aí qual é o número da A o número da A é letra A eu guardei lá não foi se a A está pressionada eu quero fazer com que o meu personagem vá para a esquerda ir para a esquerda significa que o X dele diminui então o meu personagem está em personagem ponto center porque ele é um círculo ponto X o X dele vai diminuir de 5 unidades então agora quando eu estiver com o meu personagem eu vou apertar o A ele vai enquanto eu estiver segurando o A ele está indo para a esquerda olha lindo bora tchau personagem eu tenho que fazer isso agora para os outros para as outras opções o A move o X 5 posições o D move o X para a direita então o X aumenta de 5 o W diminui o Y e não mais o X e o S aumenta o Y então eu fiz aqui para os 5 elementos vou compactar ele aqui para caber na tela ficar melhor se deu certo eu consigo mexer mexer mil e aí olha ele está escondido olha ele está escondido vocês não estão vendo mais ele se escondendo tentem mover aí o bonequinho de vocês lembra sempre tem que clicar na tela para mudar para jogar a coleta de teclas para o para o para o para o browser então se você estiver aqui terminar de implementar você tem que vir clicar aqui para mudar quem é que está recebendo as técnicas senão você vai ficar clicando e vai vir para cá para o para o editor ao invés de ir para a tela então estivaria vocês acharam a minha vitória vai se esconder de novo quem botou o bonequinho para andar transforma isso em uma função e tira de dentro do draw para o 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 eu tava clicando lá e mandando ele mexer eu tava clicando lá e mandando ele mexer o teu premio de de sabato é, tu, o teu premio de de sabato tá dando, tá botando o bichinho eu tinha de ser um vídeo, não tinha de ser um bichinho tá lá no zon de pé de bala aí legal eu e eu e aí se a gente lhe tema lá E aí 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 Eu tenho que verificar Se o meu bonequinho Tá Em contato com outros Mas antes disso O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse código daqui Porque ele tá muito feio Então eu vou criar uma função aqui fora Function Mover círculo Mover círculo E vou colocar o código aqui dentro E aqui eu chamo a mover círculo Porque é muito feio o código aqui E é guantes Mover círculo Esse daqui de desenho Eu também vou tirar daqui Que tá muito feio Vou chamar de desenhar elementos E aqui eu vou chamar também a function Desenhar elementos Então Mover círculo E desenhar os elementos Todos os comandos de desenho Estão aqui E a parte de mover Tá Vamos pra próxima coisa E eu quero Verificar a colisão Eu já tenho um método Que verifica a colisão pra mim Que a gente criou na aula passada Que é o método que verifica Se o meu elemento Tá tocando em qualquer outro da lista Vocês lembram dessa? Que a gente até verificava Se ele não era ele mesmo Só pra testar o nosso método Eu vou fazer aqui Tá vendo aqui na parte de desenho Eu tô desenhando cada um dos obstáculos Eu vou fazer só uma pergunta Se Esse Se esse elemento Está colidindo com o círculo do personagem Se o elemento tá colidindo com o círculo do personagem Eu vou pintar ele de vermelho Se não Eu vou pintar ele de branco Tá Então aqui eu tô verificando Elemento por elemento Tô perguntando Ei fi Você tá batendo no personagem? Tanto faz o personagem Um ponto colidindo com o elemento Como um elemento colidindo com o personagem Então se tiver colidindo Eu troco aquele elemento Que ele tá colidindo pra vermelho Se não eu deixo de branco Então bora salvar aqui E vamos testar Tocou vermelho Se não Branco Ok? Então agora O que é que eu vou fazer? Bem aqui Eu tô pintando o personagem Tá vendo? Aqui no comecinho Botei ele de verde E pintando o personagem Vamos verificar se colidir com a lista Tá funcionando Então eu vou fazer assim Se O meu personagem Estiver colidindo com a lista Qual lista? A de obstáculos Se estiver colidindo com qualquer um dos obstáculos Eu vou mudar a cor dele pra azul Se não Ele vai ficar Veridinho Vou mandar esse código aqui Lá pra baleia Tá? Pro pessoal que chegou atrasado Então pega lá o código na baleia E vocês vão ter o código Então aqui Ó A personagem Se ele tá colidindo com alguém Ele fica de azul E os elementos que estão colidindo com ele Ficam Vermelho Ok? Nossa colisão tá funcionando certinho Tá? Então Pronto Até aí a gente já tinha usado Era só manipulação de coisas que a gente tinha usado Agora a gente vai precisar de uma coisa nova Eu quero Deixa eu ver se eu tô muito ridículo com esse pôr, né? Tô Deixa assim Bora lá Eu quero impedir que ele entre dentro das bolinhas Então qual vai ser o macete aqui? O macete vai ser o seguinte Eu vou salvar a posição dele antes dele andar Aí eu deixo ele andar pra onde ele quiser Depois que ele andar Eu verifico se ele colidiu com alguma das bolinhas Se ele tiver colidindo com alguma das bolinhas Eu restauro a posição que ele começou Ou seja O movimento nunca se completa Ele não termina de andar Então bora lá Repetição Eu salvo a posição dele antes dele andar Eu deixo ele pra onde ele quiser Depois que ele andar Eu verifico Ei, ele tá batendo em alguém? Se ele tiver Eu volto ele pra posição original E ele acaba nunca conseguindo entrar dentro das bolinhas Sucesso? Ok Então vamos nós dizer aqui Eu vou fazer aqui Então Entre o mover e o desenhar Tudo bem? Eu vou aqui no meio Antes de mover Eu vou salvar a posição que ele tava E aí eu vou fazer uma coisa errada de propósito Só pra gente entender por que isso tá errado Então eu vou salvar a posição de antes dele Ué Personagem é um círculo O círculo ele tem o centro E o centro é a posição onde ele tá Lembra? O meu centro é o V2D É o X e o Y Então eu vou salvar a posição que ele tava Aí eu deixo ele se mexer Depois que ele se mexer Como é que eu verifico se ele tá batendo em alguém? Eu faço um teste, né? Se personagem ponto colide com alguém dessa lista Que lista? A lista de obstáculos Então eu faço a posição dele Desse ponto center Voltar ao que era antes Ok Por que é que isso não funciona? O que é que isso não funciona? Não Você vai rodar e ele não vai voltar pro que era antes Não E essa é uma pegadinha muito cretina Tá certo? Isso é uma pegadinha muito cretina E aí ele vai ser muitas horas caçando duque Não A gente Eu induzi vocês ao erro Quando eu disse Eu pego a posição que ele está E salvo E salvo em algum local Só que no fundo Eu não tô salvando em nenhum local Olha pra cá Quando eu faço isso Você não tá criando um novo ponto E guardando os valores do centro Isso aqui é apenas uma outra referência Para o mesmo objeto Lembra? Lembra? Quando é que eu crio um objeto? Quando eu dou um comando de New Quando eu dou um comando de New Eu crio um novo objeto Então Não são dois objetos aqui Um com o centro E um com o antes Eu tenho um só objeto Sendo visto de dois locais Então quando eu altero o centro Automaticamente Quem é que eu tô alterando? O antes Então o antes muda Quando o centro muda Quando ele anda Ele muda tanto o centro Quanto o antes Então o que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria que o antes fosse Outro objeto E que não fosse mais o objeto do centro Então eu tanto poderia fazer isso manualmente Dando um New V2D E aí o X dele vai ser O Como é? Personagem.center.x E o Y dele é o Personagem.center.y Agora Ele é um novo De verdade Um outro objeto Que copiou as características Do centro E agora sim Foi Tá Então vamos lá Vamos pra cá Vamos fazer o seguinte Lembra que a gente fez Que eu fiz um exemplo Que dizia assim Seja A New Cachorro Que era o Rex Seja B Recebe A Quantos cachorros eu tenho? Não Eu só crio o cachorro Na hora que eu faço O New Eu só fiz o New Uma vez Então eu só tenho um cachorro A atribuição Não cria objetos A atribuição Só movimenta os objetos Entre as referências Então aqui eu tenho Um cachorro E eu tanto poderia Mudá-lo através A.nome Recebe Rex da Silva B.nome Recebe Rex Da Silva Novasauro Eu tenho um cachorro Tanto eu estou acessando Por B Ou por A Então na hora que eu faço isso Eu modifico o único cachorro Que eu tenho E na hora que eu faço isso Eu continuo modificando O único cachorro Que eu tenho Tá certo? Então se eu quisesse Dois cachorros Eu teria que fazer assim Novo Cachorro E qual é o nome Do meu novo cachorro? Ué A.nome Criou a cópia do cachorro Certo? Então eu tenho Dois cachorros Com o mesmo nome Então agora A.nome Recebe Rex da Silva E o B.nome Recebe Rex Da Silva Sauro Agora eu tenho Dois cachorros E cada um tem o nome Tudo bem? Então foi a mesma coisa Que a gente fez aqui Na hora que eu fiz Só antes Essa é a de personagem Ponto centro Eu tinha o único objeto V2D Compartilhado entre o antes E o personagem Na hora que eu mudava O personagem Eu mudava antes Também ao mesmo tempo Tá? Só que Um método Muito comum Que a gente vai encontrar É o método Da clonagem Porque no fundo O que é que eu quero? Eu quero um clone Desse objeto Eu quero um outro objeto Com os mesmos valores Então um método Clone Me retorna um V2D Eu vou retornar um novo V2D Com os mesmos valores De x E de y Só que agora É um novo É outro Então é como se eu pedisse Em ponto Me dá uma cópia de x Aí ele vai criar Um outro objeto Com os mesmos valores Que ele tem Que me retornar Esse outro objeto Então agora eu tenho Dois objetos Tá vendo? Clone aqui Todos os métodos Poderiam ter um clone Tá? Poderia fazer um clone Para o círculo Como é que seria Um clone do círculo? Clone O clone do círculo Me retorna Um outro Círculo Então como é que eu clono O círculo? Retorne New Círculo Qual é o x do novo círculo? Ponto Center Ponto X Center Ponto X Y Des Des Ponto Center Ponto I Não é isso Mano Ah, porque eu esqueci os parênteses Ele tá entendendo Esculpa Errado Des Ponto Center Ponto Y Des Ponto Radius Ah, tá Eu errei aqui o canto do parênteses Assim, ó O clone retorna um novo círculo O x é o mesmo do original O y também E o raio é o mesmo Pronto É um clone Eu tô retornando Se eu quisesse Aqui é um novo círculo Então como é que funcionaria aqui embaixo? Ao invés de ficar feiozão Assim, cadê, 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 ó New B2D Eu poderia só dizer agora Personagem Ponto Center Ponto Clone Então o antes É um clone do centro Agora funciona, né? Se eu novo o círculo E se por acaso O personagem Ponto Colide com alguém Da lista de obstáculos Aí tudo bem Eu posso pegar o valor Que eu tava antes E só jogar Sobrescrever O valor que eu tinha no centro Porque eu não preciso mais dele Então bora ver se funciona É, porque tu tá entrando, rapaz Eu acho que lá Eu acho que lá Ou seja O que eu consigo Eu só Ai Personagem Ponto Center Ponto Cone Movo o círculo Se o personagem Coli Tá, ó De onde foi que eu tirei esse Des Ponto Center Tá vendo aqui Não é desse Ponto Center É Personagem Ponto Center Legal que ele não me avisou desse erro Será que apareceria aqui no F12? Não Não aparece Errozinho que passou Ele não avisou É Personagem Ponto Center Então agora É pro meu personagem andar Andas Ah, agora sim Agora ele não entra mais Tá vendo Agora ele não consegue mais entrar Eu tava muito engraçado Seus braços Parece aqueles Personagens de comédia Que fica balançando Beleza? Foi? Foi? Deu certo a nossa lógica aqui? Tá, então quero desafio aqui Entender a lógica do antes E por que eu tenho que criar um clone Do elemento Então vou mandar aqui pro Baleia Se alguém se perdeu E bora continuar Próximo passo E aí agora vai entrar a parte mais Assim, a parte mais densa da aula Eu vou ter que imaginar Vocês lembram que Dentro de uma determinada posição Quem mexe é o boneco Certo? E quando ele tenta sair Dessa borda Desse limite Quando ele toca na borda Quem mexe são os outros Então agora eu vou precisar Criar a minha classe da borda E eu vou ter que criar um método Pra verificar Se o círculo tá todo dentro da borda Porque eu quero prender o círculo Dentro do retângulo Então agora a gente vai pra uma classe Rect Que é um pouco Eu acho que tem parte dos métodos Que são aqueles métodos do exercício Pra vocês Dos exercícios do retângulo Na minha classe rect Eu tenho uma posição E eu tenho um tamanho Rect tem posição e tem tamanho Eu tenho meu construtor Que vai receber X number Y number Largura number E altura number Então olha Essa parte aqui Que a gente já fez Eu mando já pra vocês Vamos pra cá Que ela pediu Vamos fazer a construção Posição Vai ser um novo V2D De X e Y E o tamanho Vai ser um novo V2D De largura E altura Então eu empacoto aqui Largura e altura Bora fazer um método Draw pra ele O Draw aqui É trivial Porque é O Draw do próprio P5 Chamo o rect E aí eu vou passar O X, o Y A largura e altura Então o X Vai ser Des ponto pós Ponto X Y Des ponto pós Ponto Y Largura Des ponto size Ponto X Altura Des Ponto size Ponto Y Então olha Atenção Que eu estou empacotando Tanto a posição Quanto o tamanho Num vetor De duas dimensões E daqui a pouco A gente vai ver Como isso ajuda Muito mais Do que atrapalha Ok Agora eu quero criar Um retângulo Aqui dentro Que ele vai pegar Quase A tela Mas eu quero Que fique sobrando Por exemplo 100 pixels De cada lado Da bordinha Então meu retângulo Então meu retângulo Vai ficar aqui Sobrando 100 pixels Para cada lado Então vamos imaginar Qual é a posição Desse retângulo Se ele tem 100 pixels Para esquerda E 100 pixels Para cima Ele vai começar No 100 100 É verdade? Então a minha borda A minha bordinha É um rect Eu criei a classe Retângulo Lá embaixo Foi Deixa eu criar Ela mais para cima Para ela ficar Junto das outras Então eu vou criar Um rect New rect Já que ele vai começar Aqui 100 para cá E 100 para cá Ele vai estar Com 100 100 Se eu quero Que sobre 100 Também do lado direito Qual é o tamanho dele? É o tamanho da tela Tirando 100 de um lado 100 do outro Vai ser o tamanho da tela Menos 200 100 de um lado 100 do outro Então vai ser a largura Menos 200 E qual é a altura dele? É a altura da tela Só tirando 100 de um lado 100 em cima 100 embaixo Então vai ser A altura Profundidade Menos 200 Esse é O meu Retângulo O que é que eu não estou vendo? Eu não estou mandando desenhar Então lá na função De desenhar elementos Eu vou desenhar Antes de todo mundo Antes dos Dos personagens E antes dos obstáculos Então eu vou fazer Bordas Ponto Draw Então como eu não quero Para enchimento É bordas Que eu chamei Bordas Então eu vou dar aqui Um nofiel Antes de Pintar Lembra que o nofiel Ele tira o Miolinho das coisas Bora Bordinha Aparece Pronto Aqui Nosso Nosso Beleza Próximo passo Eu tenho que Verificar Eu tenho que saber Se o ponto Está dentro Do retângulo Ou não Então para isso Bora Para o desenho Se eu tenho Um retângulo Como é que eu sei Que um ponto Está dentro Do retângulo O retângulo Ele tem um x Na verdade De partida Então Quem é essa posição Aqui Quem é esse x Aqui É o x Do retângulo É o des Ponto Posição Ponto x O x É o des Ponto pós Ponto x Esse daqui É o x Do retângulo Ok E quem é esse x Bem aqui Nesse outro lado Aqui No final do retângulo É o x Original Andando quanto Andando a largura Então é Lembra Só conceitualmente Imaginando que a tela Começa aqui O x É a distância Entre A borda da esquerda E o objeto Então isso aqui É o x Tá E aí eu tenho A largura Quem é a largura A largura É Des Ponto Size Ponto x Então Isso daqui É a minha largura É A distância Em x Então Quem é esse cara Que está bem aqui Esse x Que está bem aqui Esse x Que está bem aqui É a soma disso Des Ponto Pós Ponto x Pós Soma disso Des Ponto Size Ponto x Ponto x Mais Des Ponto Size Ponto x Então como é que eu sei Que esse ponto O x Dele está dentro do retângulo Se o x É maior do que o x É maior do que isso É menor do que isso Isso eu verifiquei que o x Está dentro dos limites Só que o ponto Está dentro Ele tem que estar o x E o y Então tanto o x Tem que estar acima desse x E abaixo desse Como o x Tem que estar Acima do de cima E abaixo do de baixo Ele tem que estar todo dentro do Quadradinho Então como é que ficaria aqui O nosso método Aqui do retângulo Como é que eu verifico Se ele contém um ponto Point Como é que eu sei Que ele tem um pontinho Uma posição Isso aqui retorna para mim Um Boolean Então eu tenho que testar Vamos lá Qual é o teste Eu quero saber Se a posição São um ponto x Qual é a primeira coisa Que a gente viu Ela tem que ser o que Maior do que Tem que ser maior Do que Des Pós 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 D Pós 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 E o que mais Tudo tem que bater Ele tem que ser Tanto maior do que esse lado Como tem que ser menor Do que esse lado no x Como também o que? O y Tem que ser Pós 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 que tem que ser menor que desse ponto pós, ponto y mais desse ponto size, ponto y. Então se a gente organizar aqui, a gente vê que fica sempre x com x. x com x, y com y, x com x, y com y. Então é bem mais fácil do que ficar trabalhando com largura e altura, certo? Porque sempre o x casa com x nas operações e o y só trabalha com y nas operações. Então isso daqui tudo tem que acontecer para que ele esteja dentro do círculo. Fica um pouquinho mais preciso se a gente também colocar o igual. Que se ele estiver na borda, ele vai ser igual, mas ele também conta como se estivesse dentro, em cima da borda. Oi? Não, é porque a gente precisa de três conceitos para cá. Primeiro, é a pergunta, esse ponto está dentro do retângulo? Essa é a primeira coisa. Aí a gente vai testar se isso funciona. Depois que eu consigo verificar se o ponto está dentro do retângulo, a gente vai para a segunda pergunta. Esse círculo está todo dentro do retângulo? Entendeu? Aí seria a segunda pergunta. E aí se eu responder isso, aí eu consigo mover as coisas. Mas a primeira é, esse ponto está dentro do retângulo? Não, o retângulo ele é a minha janela de referência. Exatamente. Se ele tentasse sair do retângulo, aí as outras coisas se moveriam. Entendeu? Então ele tem um grau de liberdade aqui sem precisar se mover. Só que se ele tentasse sair do retângulo, aí o mapa moveria. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Esse ponto está dentro do retângulo? Bora testar isso. Como é que eu testo isso? Vamos aqui nos desenhos. Eu vou fazer a pergunta se o mouse está dentro do retângulo. Se tiver, eu vou mudar a cor do retângulo. Seria aquela primeira prática, né? Então vamos lá. Se bordas, ponto, contém ponto. Que ponto? O ponto do mouse. V2D, mouseX e mouseY. Se a borda tiver o mouse, eu vou dar um fio de yellow. Se não, eu vou dar um no fio. Ok? Para que eu estou fazendo isso? Para testar se eu consigo testar se o ponto está lá dentro, né? Até na borda aqui, ó. Entrou. Então pronto. O nosso método contém ponto está funcionando. Porque se o ponto entrar dentro, eu mudo. Engraçado que parece que o círculo diminui, né? O efeito visual. O círculo muda de tamanho. Ou só para mim que parece. Parece que ele é uma cílula de tamanho. Então eu vou mandar esse código para vocês, para vocês testarem aí. Testem aí ele. Peririm, peririm, peririm. Está lá na baleia, tá? Peririm, peririm, peririm. Peririm, 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 peririm. Funcionou aí o círculo de vocês? Beleza. Agora a gente vai para a parte conceitualmente mais complicada da aula. Bora lá. Professores são uma tortura. Eu pensei que nunca fosse precisar de matemática na vida. Fazer os joguinhos aí tem que saber o básico de matemática. Vamos lá. Qual é a minha pergunta? Como é que eu garanto? Bora, terminei de testar e olhem para cá, para a gente conseguir fazer isso aqui sem muitos sofrimentos, tá? A pergunta é, como é que eu garanto que o círculo todo está dentro do retângulo? Essa é a pergunta. Como é que eu garanto? O que é que eu tenho que testar para saber se o círculo todo está dentro do retângulo? O que é que eu tenho que garantir é que ele todo está dentro. Não basta uma parte dele estar dentro. Então a gente teria duas opções. Uma mais simples, outra menos simples. Você poderia pensar o seguinte, ué, eu vou pensar aqui nos quatro pontos cardeais do retângulo. Como o meu retângulo não rotaciona, se esses quatro pontos estiverem dentro, não já tem um método que verifica se um ponto está dentro? Então eu calculo as quatro posições do círculo, se esses quatro estiverem dentro, eu tenho certeza que ele todo está dentro. Sim ou não? Sim. Então bastaria eu calcular as quatro posições. Quem é essa daqui? Essa daqui é o x, o x com o y menos o raio. Essa de baixo é o x, y mais o raio. Essa da direita é x mais o raio, y e essa daqui é x menos o raio, y. Eu calcularia aqui as quatro posições. Então quem é essa daqui? Essa daqui é x, y menos o raio. Essa daqui é x com o y mais o raio. Essa é x mais o raio, y. E essa daqui é x menos o raio, y. Então se eu pegar os quatro, se eu verificar as quatro com o meu método contém ponto e as quatro estiverem dentro, beleza, está dentro. Mas eu vou ampliar um pouco mais a mente de vocês, tá? Vamos lá. Imagina que você quer prender só o meio do círculo, tá certo? Aí agora a gente vai fazer aqui dentro um retângulo e eu vou prender o meio do círculo dentro desse retângulo. Daqui pra cá eu tenho raio, daqui pra cá eu tenho raio, daqui pra cá eu tenho raio, e daqui pra cá eu tenho raio. Se eu prender o meu círculo, se eu pensar só nesse pontinho aqui e eu prender o meio dele aqui dentro, eu tenho certeza que o meu círculo não consegue sair pra fora. Porque mesmo que ele estivesse aqui no limite, como tem raio pra direita e raio pra esquerda, ele não consegue sair da bordinha. Ok? Então vamos pensar assim, ó, se esse retângulo aqui, ele tem x, y, largura e altura, quem é esse retângulo de dentro? Qual é o x dele? x mais raio, na verdade eu não dei raio pra cá. Quem é o y dele? O y, o raio, o raio cresce pra baixo, o y cresce pra baixo. Y mais raio, qual é a largura dele? Não, a largura dele é isso tudo, do vermelho, tá? Eu tirei raio de um lado e tirei raio do outro. Então qual é a nova largura do de dentro? Largura menos duas vezes o raio. Eu tirei o raio tanto de um lado quanto do outro. A largura do de dentro é menor. E qual é a altura dele? Altura menos duas vezes o raio. Então, pra ter certeza que o círculo tá dentro todo do retângulo vermelho, basta ter certeza que o centro dele tá dentro do retângulo azul. Se o centro tiver dentro do retângulo azul, eu tenho que ele todo estará dentro do vermelho. Bora lá. Vamos aqui, contém ponto, bora. Contém, círculo. Eu vou receber um círculo e vou retornar um boolean. E aí, pra ficar mais fácil de fazer as contas, eu vou colocar as variáveis assim, tá? Então, quem é o x? O x vai ser o desse ponto, posição, ponto x. O y vai ser desse ponto, posição, ponto y. Ou a largura vai ser desse ponto, posição, desse ponto, size, ponto x. E a altura vai ser desse ponto, size, ponto y. E o raio vai ser círculo, ponto, radius. Ok? Então, quem é o retângulo azul? Eu vou chamar o retângulo de dentro, vai ser o novo retângulo. Qual é o x dele? É o x do original, mais o raio. Quem é o y dele? É o y do original, mais o raio. Quem é a largura dele? É a largura do original, menos duas vezes o raio. E quem é a altura dele? É a altura do original, menos duas vezes o raio. Tá aqui, o meu retângulo de dentro. Então, agora, eu sei que o círculo tá todo se o meu retângulo de dentro tiver dentro dele o centro do círculo. Se esse retângulo tem dentro dele o centro do círculo, eu só precisei testar um ponto. Não precisei testar os quatro pontos. Ué, como é que a gente testa isso daqui, ó? Como é que eu testo? Eu posso, poderia pintar o círculo. Cadê onde é que eu tô pintando o círculo? É aqui, né? Eu tava fazendo assim. Se as bordas contém ponto, eu vou fazer o seguinte. Se as bordas contém o círculo, quem? O personagem, eu pinto de amarelo. Se não, eu não pinto. Bora lá. Saiu, voltou, saiu, voltou. Deixa eu pegar. Ah, eu não consigo passar por aqui. Saiu, voltou, saiu, voltou. Vou dar a volta. Então, ele só desenha, só pinta se tiver o círculo todo dentro. Beleza? Então, vamos lá. Vou mandar esse código aqui pra vocês, tá? Testem aí na baleia de vocês. Papai, quando a gente bota os esprites, as árvores, o bonequinho andando e o somzinho de pisar nas folhas, vai ser outra coisa, né? Por enquanto, é só na imaginação. Ok, ó. Funcionou aí? O bonequinho de vocês tá... Ah, tô invejoso. Pronto, foi. Pronto, foi. Rapaz, tive uma ideia, ó. Pronto, foi. Deu certo? Deu certo? Ó, percebam que agora a gente tem um método que consegue verificar se o círculo tá dentro do retângulo, né? Então, por exemplo, eu poderia utilizar esse método pra pintar todos os retângulos. Tentem fazer aí, ó. Os obstáculos que estiverem dentro do retângulo pintem de uma cor diferente. onde é que você faria isso? Na hora que você tá pintando o obstáculo. Na hora que você for pintar o obstáculo, você verifica. Ei, as bordas contêm esse obstáculo? Se sim, pinta de outra cor, pinta de um azul. Testa aí, vai. Vem pra cá na parte de desenhar, ó. Desenhar os obstáculos. E aí, muda a verificação pra saber se ele vai ficar de outra cor, pra verificar se ele tá dentro do... dentro do círculo ou fora do círculo. Está completamente dentro do círculo. Percebam que são duas perguntas diferentes, né? Uma é pra perguntar se o retângulo colide com o círculo e aí bastaria se tocar, estaria colidindo. E outra é pra saber se o retângulo contém o círculo. E aí o círculo precisa estar todo dentro do retângulo. Vai. Tenta pintar de diferente todos os que estão dentro da borda. Ó, então esse daqui ficaria todo verdinho, esse daqui também ficaria todo verdinho. Todos os que estão 100% dentro. Ficaria um perdinho, acho. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Aí, se entende. Não, 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 não. Esquece, não. Esquece, não. Sabe por que eu não uso boné? Porque Eu Toda vez que eu saio Me incomoda muito a luz do sol Então eu sempre saio de óculos escuros Quando eu saio de dia E aí eu acho muito ruim ficar de óculos e de boné Não é uma coisa que não encaixa Não fica confortável Eu acabo não usando boné porque eu sempre estou de óculos É, porque não fica em cima do óculos Então vamos lá Para mudar Eu teria que mudar só essa linhazinha Ao invés de perguntar se o elemento colide com o círculo Eu perguntaria se as bordas Contém o elemento Está vendo? Seria só mudar a pergunta Se as bordas contém o elemento Ou seja, o elemento está dentro das bordas Ficaria de vermelho Tá vendo? Ok Qual é o próximo passo agora? É impedir que ele saia da borda Então ele vai chegar na borda Vai tentar sair e não vai conseguir sair Onde é que eu vou colocar esse método? Tá vendo? Tá vendo que bem aqui na main Eu salvei a posição inicial Movi e verifiquei se ele bate em alguém Bem aqui eu vou fazer Vou verificar se ele está saindo Das bordas e se ele sair eu seguro ele Então eu vou aqui botar um if Vou fazer um if diferente de propósito Então qual é a pergunta para saber se ele está saindo da borda? Seria assim Borda ponto contém personagem Não Ele está saindo se a borda não contém o personagem Se a borda não contém o personagem Então como é que eu travo ele Personagem ponto center recebe antes Agora ele não sai mais Está para isso Agora ele está para isso Agora é o último O último passo O fundo do gato E na hora que ele parar de se mover Quem é que começa a se mover? O cenário Na hora que ele bate na borda E tenta andar e não consegue É justamente o momento em que ele tenta ir para frente Só que ele já chegou no limite Então o que acontece é o cenário vai para trás Quando ele chegar aqui Cadê? Quando ele está Aqui não Deixa eu ver se eu consegui por aqui Tá, então para cá Para o outro lado Ele não consegue mais ir para a direita Então sempre aqui os elementos vão para a esquerda Dando a ideia de que ele continua andando Ah, tu não estava aqui quando viu Eu mostrei o resultado final No comecinho O pessoal viu Mas aí vocês faltaram Então bora lá A ideia é que é Que nem aquele joguinho de personagem visto de cima Em que ele tem uma certa liberdade no meio do cenário Mas conforme ele tenta andar para as bordas do cenário O cenário anda Entendeu? Então vamos lá O nosso código vai ter que entrar bem aqui Então a nossa técnica vai ser o seguinte Ué Se o personagem se moveu e saiu da borda É porque ele se moveu Beleza? Porque ele não era para sair da borda Então eu vou perguntar O quanto que ele se moveu Ué O quanto que ele se moveu O deslocamento em x É o tanto de x que ele tem agora Comparado com o que ele tinha antes É o tanto que ele se moveu Então como é que é isso? Seria personagem.center.x Menos Personagem. Perdão Menos antes.x Na verdade Isso foi o que ele se moveu Se ele estava antes na posição 50 E agora ele estava na posição 60 60 menos 50 10 É o tanto que ele se moveu Beleza? E qual foi o deslocamento dele? Personagem.center.y Menos Antes.y Isso é o que ele se moveu Só que ao invés de movê-lo nesse tanto Eu vou travá-lo E eu vou mover todos os outros Nesse tanto Só que ao contrário Como é que eu faço agora Para mover todos os obstáculos? Eu preciso de que? Bem aqui De um for Para cada elemento dos obstáculos Eu vou pegar o x desse elemento Elemento.center.x E aumentar Do tanto que o personagem teria andado Só que se eu aumentar E eu vou estar Eles vão na mesma direção do personagem Eu não quero que eles andem na mesma direção do personagem Eu quero que eles andem para o outro lado Então eu vou ter que diminuir E a mesma coisa eu vou fazer para o y Center.y Menos The y Ou seja Ele se moveu Eu calculo o quanto que ele se moveu Eu aplico isso ao contrário Em todos os obstáculos E eu impeço que ele se mova Então no fundo quem está se movendo são os obstáculos Vamos lá Só que para ficar interessante A gente tem que tirar o O amarelo Vamos tirar o amarelo Porque aí Cadê? Onde é que eu estou desenhando? Desenhar elementos Eu vou tirar aqui a parte de desenhar as bordas Então agora eu não tenho mais portas Atualiza Pronto Legal, né? E aí não tem problema Nenhum dos elementos estarem fora do Do canvas Porque eles só vão ser Renderizados Quando eles estiverem dentro do canvas Legal, né? Existe um limite Não O que? Tem que ser aplicado Para a direita Também É infinito Limite não Limite é o quanto sabe no número Claro que a gente tem estratégias Para melhorar isso, né? Você não carrega, na verdade O mapa todo Na memória Você tem um mapa guardado Em pedaços E conforme ele vai andando Você faz o load Desses pedaços Para que pareça que é contínua Mas Aqui, ó E aí ele se move Quando ele chega no limite Que move É muito bonitinho Cara Isso daqui Legal? Legal, né? Então, eu não pensei ainda O que é que seria A prática relacionada A essa atividade Porque se não tiver prática Vocês não revisam O que é que a gente poderia pedir? Para fazer Ou para testar Ah, sim Mas aí Mas para ele escorregar Para ele interagir com os obstáculos Tem outras técnicas Que a gente não usou aqui Por exemplo Se eu quisesse empurrar Os elementos Isso é muito legal, né? Mas eu vou deixar isso Para outra hora Se eu quiser sair andando E empurrando Na hora que eu bater aqui Ele vai ter que se deslocar Na diagonal A conta É muito simples Mas eu teria que Pelo menos parar E mostrar Sobre operações Com pontos Por exemplo Até agora A gente nunca somou Nem subtraiu pontos Vetores de duas dimensões Entendeu? Eu nunca precisei pegar Um ponto E somar com o outro E nem subtrair Mas Por exemplo Se eu pegasse Esse centro E subtraísse Desse centro Ué Qual é o sentido De subtrair Dois centros? No fundo Se eu tenho Dois pontos E faço Uma subtração Eu crio Um vetor Entendeu? Então se eu Encostasse aqui Bastaria Fazer a subtração Entre os dois centros Isso me apontaria Para cá Eu teria que explicar Pelo menos O que é normalização Porque é uma continha Bem beija Que a gente faz Para que Eu transforme Ele simplesmente Numa direção E eu aplicaria Isso nesse cara Então na hora Que eu tocasse aqui Ele sairia na diagonal E os poderes Poderia sair empurrando Todo mundo Mas ele precisa Desses pequenos Conceitozinhos Matemáticos Que fica Para uma semana Que vem Empurrar Interagir Bater Ficar Esse tipo de coisa Vocês veem Que cada Cada conceito É um Breguestinho Assim Se a gente for Se a gente Não se perder No caminho E for somando Uma ideia A cada semana Dá para fazer Um monte de coisa No final Tá certo Eu ainda vou Fiquei Devendo para vocês Lembra no começo Que eu fiz a gravidade Lá Numa das primeiras aulas Ou foi no semestre passado Foi no semestre Ou foi no semestre passado Que eu me empolguei Fiz o negócio Começar a quicar Aí o pessoal Falou Se eu não entendi Nada da aula É que recorre demais Beleza pessoal Então eu vou ficar por aqui Acho que já foi Ah Foi coisa suficiente Mas eu vou pensar Em alguma coisa legal Por exemplo Pegando as coisas Que a gente já fez Tipo usar um timer Para criar cópias Das bolinhas Vou pensar em alguma coisa legal Se vocês tiverem sugestão Vocês me avisam Eu vou fazer a frequência Eu vou fazer a frequência Eu vou fazer a frequência